oi amores pipocos hoje eu vou comer de graça na casa da sogra vou mostrar tudo a vocês porque o parceiro falou assim se onde é que você vai passar o carnaval em casa quem tem dinheiro viaja quem não tem fim em casa é mas é verdade aí você vou mostrar a população ver os netos as netas ver a filha aí foi todo mundo né graças a deus vai passar o carnaval em família que eles moram na cidade tão tão distante que é em pernambuco a hermina falou assim filma o carnaval eu não vou sair vou ficar em casa mas filma pra gente ver porque muita gente também não vai viajar pelo menos fica até assistindo igual vocês são tão românticas a gente vai mostrar o almoço vou mostrar a torcida do flamengo tem só uma lá que é acho que ela é corinthiana pronto é só essa que não faz parte do grupo lambertino porque a gente já falou que a gente vai deserdar ela entendeu mas o resto de flamengo lista aí vocês vão mostrar a gente vai ter umas coisas bem aviada minha cunhada que é o pipoco do trovão na cozinha o que ela fizer mostra a vocês tá certo então espero que vocês gostem cheiro o que nós temos para o almoço que nós temos para o almoço de uma salada com gente fresca tá gente ó ela botou é tomate covo que eu fui buscar na horta que vocês viram e alface e ela é a corpada conseguiu traduzir né aí eu vou mostrar o que aquela motor está explorada estou revoltada pronto tá vendo gente tem a pena dela ajude ela assiste o vídeo assista é no molho é coisa de gente fresca agora vou mostrar quantos pouquinho gente tem para comer aqui de graça no carnaval consigo traduzir aí é um arroz refogado bem aviadado com cenoura alho e morreu maria preá e chegando mais gente vou mostrar todo mundo pra vocês o feijão tive que pagar propina que se não a sogra de esquina deixava almoçar aí outro arroz é quando chegar todo mundo eu mostro a vocês tá certo aí o cuscuz né gente você sabe que tem que ter a quando tiver o povo a população tudo na mesa eu mostro tá certo eles não vão saber que eu tô filmando entendeu você sabe que eu sou boinha né depois do almoço como ele tá sem poder ver de graça comer lá em santa cruz você vai comer de graça veio isso aqui é o esquema dela vem comer também de graça tá rende aqui assim minha filha ó essa de menor também veio comer de graça não foi mamãe tu viesse comer de graça foi? eu ta rindo tá não ela ta bem decisa mulher, ria, ria, tu viesse lá de pernambuco comer de graça aqui em campina ou sem crânio bota aí ó só comida aí pra você ficar muito super poderoso não pode ir, viu? isso aqui já comeu que perdeu os poderes, olha só aí já deixou essa daqui não, essa daqui não faz parte do grupo gente, vou curiosar vocês que não é flamenguista tá certo? é essa daqui ó gente, chegou aqui pra comer ó, se pergou nunca mais nunca mais você veio pra comer aqui né? tá vendo gente, aqui é assim ó agora ó é, agora aqui ó todo mundo comendo, 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 esse menino aqui já é o tchucu tchucu ó como ele tá triste, ó comeu tanto e ali ó, já é pagando o que comeu, não é o certinho Alba, né? é o certinho pronto, vai comer lá em casa? não deixa isso, gente só foi a época de festa, come e sai pela, 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 a porta do fundo que é a janela, pula lá de cima pra baixo pronto eu acho que eu peguei uma fenda agora bora Moreira toma acerta lá meu filho bota o flamenguixa lá no topo tem que ter uma linha aí, né? porque é o meu jaceno da aqui e o Muri já tá ali é, enterrou, ninguém acerta, fala sério, só os não acerta ah, tá quase é, porque tá, é, na posição ó, aí, isso aqui é o experimentão, ó, que tava chovendo, aí eu fui correr pra dentro, ó cadê aqui, dá pra ver, dá pra ver, dá, ó tudo a sogra planta que ela disse que é melhor ter em casa do que tá comprando ela é amarrada, gente, ó aí, ó, pé de tomate pé de alface pé de mamão ó, o tamanho do pé de cebola ai, que coisa mais viada olha ó, gente, ó, o pé de trevo olha como o filho da mãe é bonito vocês conseguem traduzir? o que vocês quiserem aqui na sogra, tem agora tem que comprar, vê que ela não dá, não isso aqui eu não sei, mas uma coisa assim que eu sei é que ela gosta de plantar negócio de chá pra fazer, tá doente? vai lá na horta que tem ó, o alecrim é o que ela mais tem ciúme que ela não deixa eu pegar de jeito nenhum eu não entendo de horta, mas o marido entende é, ele diz que isso aqui é hortela gente, eu botei na boca é só o gosto de de pastilha é gostoso de maver maver eu gosto de coisa esquisita aí aqui é o alecrim ela plantou só uma galinha olha o tamanho que tá o filho da mãe aí eu vou descer lá embaixo e mostrar pra vocês como eu disse a vocês que quer mostrar como tá sendo o meu carnaval na casa da sogra então eu vou mostrar a comida, todo mundo igual que eu prometi a vocês, tá certo? pelo atos ó, isso aqui é pé de cidreira fazer chá aí ali é o de pimenta de cheiro quiabo pitanga aí esse daqui é o pé de pinha eu já roubei pinha porque aí eu pergunto tem pinha, tem nada quando eu passo aqui que eu vejo que tem que tá maduro eu vou lá e roubo aí eu vou lá embaixo mostrar o terreno a vocês aí ali é o portão aí o percurso que nós vamos fazer isso aqui é onde a minha sogra mora ali é onde ela guarda as coisinhas dela ali é onde meu filho faz as bagunças dele e lá embaixo da cidade tão tão distante é onde eu vou mostrar tem açude tem um monte de coisa viada e aqui é a horta dela que fica de frente da casa dela pra ela fiscalizar esse menino aqui é o Murilo isso daqui é os os cachorros pra passar por ele tem que ter uma senha ó aí vamos lá eu esqueci o nome disso é esqueci ali ó deixa eu mostrar a vocês ó pé de pé de maracujá pé de couve tá tudo assim no mato aí aqui é um pé de limão ou é de laranja não sei e o terreno dela vai até lá embaixo entendeu tá bonitinho assim porque tá chovendo né aí no chão te cria vida as coisas ó o pé de acerola tá cheio mas tá tudo verdinho ó tudo bem novinho mas a gente já tirou bastante esse ano ó só o seu mãe de fila da mãe ó aí cadê ó ó o seu mãe de fila da mãe minha segurança pode estar aí embaixo porque se eu ver uma cobra sai gritando correndo muri tá armado cadê muri mostra a balinheira aí o povo vocês que são nordestinos vocês sabem é que a balinheira deturmato pra matar calango lagartixa mostra aí meu filho que você é um perigo pra sociedade com a balinheira ele brinca aqui dentro mas lá fora não por causa que pode quebrar a vida de carro ó gente ó o terreno vai até lá embaixo eu não vou porque aqui ó tem uma cerca pra atravessar porque cria bicho criava bicho lá embaixo ó vai até na cidade embaixo e ali era um açude na cidade tão tão distante esse aqui é o muri armado e aí ó